Restaurante em São Paulo foi palco de arrecadação para a campanha da dupla Chuchu com Lula. A piada foi feita pelo anfitrião, o descondenado, para descontrair o ambiente, já que para muitos presentes o objetivo do encontro parecia piada de mau gosto. Explico. O Partido dos Trabalhadores é a agremiação no Congresso que, entre os 32 partidos, mais receberá verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral. Destinado aos partidos políticos para as eleições gerais de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou a tabela atualizada com a divisão dos 4,9 bilhões de reais. O União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL, vai receber 776,5 bilhões de reais. E o segundo, o PT, 499,6 milhões de reais. O cálculo de distribuição do Fundo Eleitoral de Campanha de 2022 tem como base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal nas eleições gerais de 2018, bem como o número de senadores filiados ao partido que, na data do pleito, estavam no primeiro quadriênio dos respectivos mandatos. Segundo o TSE, as verbas do fundo não são uma doação do Tesouro Nacional aos partidos ou aos candidatos. Os valores devem ser empregados exclusivamente no financiamento das campanhas eleitorais. E as legendas devem prestar contas do uso dessas quantias à justiça eleitoral. No caso de haver recursos não utilizados, eles deverão ser devolvidos para a conta do Tesouro Nacional. E como devolução não combina com o PT, pelo contrário, subtação foi mostrado no seu governo, é esperar para ver a prestação de contas do fundo eleitoral e dos jantares de arrecadação. Em São Paulo, 208 juristas e empresários contribuíram chegando a 3 milhões de reais. Resta saber qual foi a contrapartida para tamanho investimento.